Cheio de lero, terno de linho, terno de linho É fraco mesmo Vander pede válsula É que Deus dá, tem que caber É Tá muito, hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá todo mundo aí, Vane? Eu não sei, eu tô olhando pra andando Tá, né? Ó, o cara tá andando na ciclovia Correndo Vamos lá, vamos lá Não, não pode parar, ó Fica parado, eu poste É verdade, não é, ó Que nem a árvore fica parada Porque a árvore anda, sabia? Tem mimimi também Aê, pessoal de mimimi Uiii, cheio de TVP É Eu sou a menina, Marcelo Não, não tá, não tá, Marcelo Marcelo Não Não tá Cuidado, não tá, não Fala pro plano, rapaz É É É É É É É Fala pro plano, né? Fala pro plano pro portal Fala pro plano Reino analyzing Fazendo Melhor Me dano pro município Pessoal que saiu do grupo Também azedão, hein Essa impressão minha Azedo, tá? Tchau, tchau.